E a esse propósito tenho um pedido de esclarecimento a fazer-lhe, tenho uma pergunta a fazer. Nós conhecemos propostas como as áreas integradas de gestão da paisagem ou como os condomínios da aldeia, propostas importantes e interessantes, ainda não suficientes, não à escala do que precisamos para mudar as coisas. O LIVRE quer propor aquilo a que chamamos as ecoprodutivas locais, ou seja, associações muito simples, menos rígidas do que uma cooperativa, onde qualquer proprietário com meio hectare, com um hectare, possa associar-se a nível local a uma ecoprodutiva, que seja do sobreiro ou do mel ou de qualquer outro setor de atividade agrícola, que possa facilmente constituir-se interlocutor do Governo, que possa diminuir despesas, partilhar custos, ter facilidade de acesso a subsídios europeus e assim poder sair do eucalipto para o sobreiro, poder sair daquilo que muitas vezes as pessoas apostam, porque no curto prazo funciona, para aquilo que a longo prazo não só será rentável, como será o melhor para o país e para o bem comum. E assim me pergunto, antes que me reenvie para o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, se o PS e se o Governo estão dispostos a acompanhar esta reforma feita a partir de baixo, que nos permitirá, de facto, contar com as populações na ajuda daquilo que é o combate aos incêndios, à mitigação dos efeitos das alterações climáticas, mas também à criação de valor na agricultura e no ambiente em Portugal. Mas se for reenviar para o Ministro da Ação Climática e do Ambiente, também lhe digo que pode acrescentar mais uma pergunta. Quando é que vamos ver finalmente a unidade de missão para o novo Pacto Verde, que nos pode ajudar nisto tudo e que foi aprovada no Orçamento de Estado que entra agora em vigor. Muito obrigado.